Se você quer começar a investir em fundos imobiliários, já viu vários vídeos no YouTube, mas está com pouca grana, é, eu sei como é esse começo, tudo é meio difícil, mas depois que você cria o hábito de poupar também, tudo fica muito mais fácil. Mas hoje eu vou te mostrar que você pode começar uma carteira em fundos imobiliários com apenas R$20 e criar uma renda mensal de até R$1.200. Sim, é exatamente isso que você ouviu. Começar uma carteira com R$20, comprando dois fundos imobiliários que custam cerca de R$10 cada um, com esse projeto, você vai conseguir alcançar uma renda mensal de R$1.200. Eu tenho certeza que depois que você ver esse vídeo, nunca mais você vai gastar dinheiro sem culpa. Toda vez que você sair para um rolê e gastar R$10, você vai lembrar de mim e desse vídeo vai pensar, poxa, podia ter comprado mais uma cota de fundo imobiliário. Então vamos para o vídeo. Eu sou o Daniel Carrareto do Meu Dinheiro Ativo, sou investidor há mais de 14 anos, quando comecei um projeto para viver de renda passiva. E hoje meus dividendos de fundos imobiliários e dos meus investimentos são capazes de pagar todas as minhas contas. Quando eu comecei, meu objetivo era poder parar de trabalhar para viver só da renda dos investimentos. Mas com o tempo, eu comecei a ensinar o que eu aprendi nesse tempo na internet. E hoje eu amo o que eu faço e foi por isso que eu criei esse canal aqui para compartilhar com vocês tudo o que eu aprendi durante essa jornada. E a grande verdade é que qualquer pessoa que possua R$10 pode sim começar a investir e construir um salário com seus investimentos e mais especificamente com fundos imobiliários sem ter muito trabalho para isso. E eu vou mostrar para vocês da forma mais fácil e mais simples possível nesse vídeo que você pode com apenas R$20 comprar dois fundos imobiliários e no fim do mês que vem você já vai ter recebido um rendimento e ainda tem mais, isento de imposto de renda. Então vamos logo ver esses fundos imobiliários. O primeiro fundo imobiliário é o MXRF11, que é o fundo imobiliário Maxi Renda. Ele custa, no momento que grava esse vídeo, pouco mais de R$10 a cota e tem um rendimento mensal médio de quase 1% ao mês. E o último rendimento foi de R$0,10 por cota, o que significa que quando você tem uma cota desse fundo imobiliário, você vai receber apenas os R$0,10. Quando você tiver 30 cotas, você vai receber R$3. 50 cotas, você vai receber R$5. Agora a mágica acontece mesmo quando você chega no número de 103 cotas. E quando você chegar no número de 103 cotas, você vai receber R$10,30 todos os meses. E com esse valor, você consegue comprar mais uma cota desse fundo imobiliário. Então pela primeira vez, você não vai precisar tirar dinheiro do teu bolso para poder comprar uma nova cota. 103 cotas vão te pagar o suficiente para você comprar mais uma cota. E nesse momento, a bola de neve começou a se formar nos seus investimentos. Essa bola de neve cresce sem parar. E eu vou explicar por quê. Como você não vai precisar mais colocar dinheiro do teu bolso para comprar novas cotas, no mês seguinte você vai ter o dinheiro dos seus investimentos, que já vai ser suficiente para comprar mais uma cota, e que você vai juntar com o que você já costuma investir todos os meses, e você receberá cada vez mais e mais dividendos para comprar mais e mais cotas. E vai receber mais e mais dividendos e vai comprar mais e mais cotas. Recebeu agora? Quanto mais cotas de fundo imobiliário você tem, mais dividendos você vai receber na sua conta todo mês. E mais você vai conseguir comprar mais cotas, que é o chamado reinvestimento. E quanto mais rendimentos você receber, mais cotas você vai comprar. Duas, três, dez, cinquenta, até cem cotas apenas com o dinheiro que você vai receber. Isso tudo vai acelerar a formação de uma bola de neve gigantesca. Se você continuar tirando aí uma parte do seu salário todo mês para comprar pelo menos mais uma cota, e se sobrou um pouquinho mais de dinheiro, você compra mais de uma cota, compra duas, compra três cotas. Quando receber um bônus no trabalho ou o décimo terceiro, às vezes você consegue comprar dez, vinte, trinta cotas. Enfim, sempre que você tiver um dinheiro extra, você vai comprar mais e mais cotas. Porque quanto mais cotas você tiver, mais dividendo você recebe. Foi exatamente assim que aconteceu comigo. Eu comecei comprando cotas de pouquinho em pouquinho, recebia um real, dois reais, três reais, cinco reais. Mas depois que a bola de neve começa a acontecer, aí sim você vê que vale a pena. Eu comecei a receber cem, duzentos, trezentos reais, e hoje já recebo mais de um salário mínimo apenas com fundos imobiliários. Toda economia que você puder fazer e que não for te fazer falta, você usa para comprar mais cotas. Agora, se você está se perguntando como eu vou transformar esses vinte reais por mês em um salário de mil e duzentos reais, eu vou te explicar. Lembra que eu falei para você que são dois fundos imobiliários que eu vou te apresentar nesse vídeo? Além do MXRF11, tem outro, que é o VGHF11, que está custando hoje na faixa de nove reais e sessenta e nove centavos. Ele paga nove centavos por cota e tem um dividend yield de 0,91%. Dividend yield é o rendimento dele, ou seja, quanto ele rende por mês. Então, quando você tem uma cota, você recebe nove centavos desse fundo imobiliário. Quando você tiver trinta cotas, você vai receber dois reais e setenta centavos. Quando você tiver cinquenta cotas, vai receber quatro reais e cinquenta centavos. E por aí vai. A mágica dos fundos imobiliários, aquela bola de neve, acontece nesse fundo imobiliário quando você alcançar o número de cento e oito cotas. Nesse momento, o fundo imobiliário vai começar a te pagar nove reais e setenta e dois centavos por mês. E com esse valor, você consegue comprar mais uma cota do próprio fundo imobiliário sem tirar dinheiro nenhum do teu bolso. É sempre bom considerar ter uma diversificação com mais do que um fundo imobiliário. Por isso, nesse exemplo, eu estou te mostrando dois fundos, o MXRF11 e o VGHF11. E é também bom diversificar entre outros segmentos, que eu vou te explicar em outro vídeo. Só pra você ter uma ideia, quando você tiver treze mil e quatrocentas cotas do VGHF11, lógico, você vai comprando as cotas aos poucos, uma, duas, três, quatro, cinco. Aí você consegue juntar uma grana, compra um pouquinho mais, receber o décimo terceiro, o dinheiro das férias, faz uma economia, compra mais umas cotas. Assim, quando você tiver treze mil e quatrocentas cotas, você vai estar recebendo por mês um dividendo de mil e duzentos reais todo mês na tua porta, limpinho, isento de imposto de renda e só desse fundo imobiliário. É claro, antes de você receber esses mil e duzentos reais, bem antes disso, você vai estar recebendo cinquenta reais por mês, cem reais por mês, duzentos reais, trezentos. Isso tudo vai acontecendo naturalmente e você vai evoluindo até chegar nesse valor. Foi exatamente assim que aconteceu comigo. Você começa a receber um dinheiro e aí você fica todo animado, recebe aí uns quinhentos reais, depois você reinveste esses quinhentos reais, mais a grana que você poupa do teu salário todo mês e isso não vai parar nunca. Você vai poder continuar comprando todos os meses até que vai ter um momento que não vai demorar muito, que você vai receber só de fundos imobiliários mais do que você recebe no teu salário na empresa onde você trabalha. E aí você pode continuar comprando cotas de fundos imobiliários pra poder ter um salário ainda maior do que o que você tem hoje e de repente pode ser um salário de dois mil, três mil, cinco mil reais por mês e aí é só você continuar comprando fundos imobiliários pra receber cada vez mais. Como assim? Cai o dividendo, compra mais 30 cotas, 40 cotas, 50 cotas, vai comprando, vai comprando e vai trabalhando e vai comprando. Em algum momento você vai perceber algo que acontece com todos, inclusive já aconteceu comigo. Você vai receber uma quantia recorde, um valor muito alto e você vai falar assim, bom, isso tá bom pra mim ou eu preciso continuar poupando? Preciso continuar comprando cotas pra receber mais dividendos todo mês? Isso aí é você que vai definir. Eu comecei há mais de 10 anos atrás e comecei igual vocês, recebendo um real, dez reais, depois cinquenta reais, cem reais. Hoje recebo aí mais de dois salários mínimos só com fundo imobiliário, mas ainda não tá bom, eu vou continuar comprando. Mas a grande vantagem é você pegar os dividendos e comprar mais cotas, porque todo mês você recebe cada vez mais. Para você ter uma ideia, até setembro de 2022, eu já recebi mais de 22 mil reais só em dividendos de fundos imobiliários, fora os meus outros investimentos, que são em renda fixa, ações, também visto no exterior e também tenho criptomoedas. O fato é que com 20 reais por mês, você pode começar um projeto comprando fundos imobiliários que no futuro vão te pagar um salário mínimo. E se você acha que esse valor é pouco, basta você continuar poupando e reinvestindo até receber o salário que você acha ideal para você. E se você não sabe como comprar um fundo imobiliário, eu explico tudinho aqui no canal para você. Dá para comprar no celular de uma forma muito simples, apertando poucos botões. Eu fiz um passo a passo super didático e explicativo. E se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações e você vai poder ver o vídeo que eu mostro como comprar na prática. Então se você quer receber dividendos já a partir do mês que vem, te digo que basta ter apenas 10 reais, clicar no vídeo que eu deixei aqui na descrição e que também vai aparecer aqui em cima para você. E se você quiser aprender mais sobre tudo isso, se inscreve aqui no canal que eu vou ensinar para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.